O céu é tão lindo, a noite é tão boa Salve o João, salve o João Aceite a porquêira, meu coração do ar Oi galerinha, hoje aqui é a festa de linda Hoje a gente tá aqui com meu pai Eu, meu irmão, Chuna, minha mãe Carol E a nossa festa O que tem na nossa festa, Vênia? O que vocês fizeram? Com comida aqui Mas, peraí galerinha Antes de ver nossa festa, já dá um like E se inscreve no canal Opa Mostra pra nós aí, o que que tem A gente tem a melinha Bolinha Isso é milho Milho Hum, gostoso São xixas Pão de queijo Arroz Doce 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 de amendoim Paçoca E esse daqui E posso provar um docinho desse aqui? Posso O da vaquinha E as brincadeiras? Como são as brincadeiras? O Luquinha vai mostrar as brincadeiras Então mostra, Lucas Como são as brincadeiras, Chunei? Nós temos primeiro o que? O que que temos aqui? Calma, Lucas Temos a pescaria Temos a pescaria Temos a pescaria Temos a pescaria E o que mais? Quem acertou na boca dele Ganha tudo aqui Ah, quem acertou na boca do palhaço Ganha um presente Ah, Vini Esse é bem legal Aquele que você põe a bolinha Puxa aqui Tipo o estilingue Aquele do Olha Tipo aquele do head, né? Esse aqui Esse é o dos copos Tem que derrubar os copos Torre e copos Torre e copos Galeninha, você viu o Gogo falando? O Gogo tá doidinho, né? Vini Ô, Vini Agora tem que achar a boca Acabou E aqui na parede? O que que aquilo foi vocês que fizeram? A decoração A fogueira Esse aqui é o Mane de festa junina Mane de festa junina Entendi E esse daí é o pão de queijo que você gosta, né? E nós vamos ter mais tapi? Oca Você gosta de tapioca? Sim Olha, o Lucas pescou o peixe Uau, Lucas Pescou o peixe? O peixe traz uma tarefa pra você fazer Vamos ler? Eita, vamos ler O que que tá acontecendo? Corrida de saco com alguém da família Eu vou fazer com o Lucas Corrida de saco O que 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 você colocou no seu prato? O que 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 você colocou no seu prato? Você também? Ainda bem que é de milho, né? Porque eu não ia combinar muito salsicha com bolo, né? Você já vai ser gostoso Humm O meu irmão fez Minha mãe fez Lucas O que que você tá comendo? O Ah Salsicha com batata, né? Salsicha com batata Que gostoso, né? Que pratinho bonito, né? Lucas, senta aqui pra comer O Lucas perdeu Vamos de novo Perdei Quem sai? Você que perdeu Vai, Guilher Vai, Guilher Vai, Guilher Nossa, fácil assim pegar o peixe Estátua por um minuto Vamos ver quem ganha na estátua Você ou o Lucas? Cadê o Lucas? Eu vou tentar fazer da risada Ah, já riu Perdeu E esse aqui? Esse caiu A estátua caiu E esse aqui? Esse aqui é bravo Mãe, trabalho zero Perdi, chora Essa daqui O Pini ganhou Vamos ver Tcharam, tcharam, tcharam Eu vou ler Os dois senta na cadeira E eu vou falar o desafio E quem me trouxer primeiro Ganha Encontre uma bola Vini já trouxe Lucas também Muito bem Meu Deus Então vamos lá Um, dois, três e já Quem trouxe é pra mim primeiro Um pote com tampa azul Ganha O Lucas trouxe Tudo bem Vocês trouxeram a tampa Mas cadê o pote? Eu acertei Vini acertou Muito bem Os dois ganhou Esse peixinho Veio com uma atividade Muito legal Mas vocês tem que tomar cuidado Tá? Rod Igual Beyblade Beiji Beiji Tchau